Oi de novo, agora é o Bruno Eu sou o controle E vamos nessa O expert no jogo É, eu não estou usando Ó, o Jotelos Games também Esqueceu aqui de baú Tu vem aqui pra trás Vai ter dois baúzinhos Um vai ganhar Coisinha vermelha Verdade, eu queria saber também se é Jotelos Games ou é só Jotelos Games É, poste lá no nosso post É, por favor Só pra gente não ficar falando errado, né Depois o pessoal É, porque na verdade o seu canal tá Jotelos Games É, mas tu comenta uma vez Jotelos Games É, e ele que só fala Jotelos Games, sei lá Tá, daí a gente... Tá, já acabou o vídeo, valeu até mais tanto É, tá louco, o vídeo é de 25 segundos Não Mais 38 Escadinha 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 Sobe, 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 sobe Cala a boca sua, me chegue É Opa Forever 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 Opa Não falou forever, não falou forever Saca, deixa eu jogar essa merda Ó, esses carinhas são... Eles tão com armador diferente, então se prepare que eles são mais fotos Mais bonitinhos Ae, bolinha Opa Eu gosto desse ataque Show Ryuken Ah, esqueci de fazer com X, eu quero ver se funciona Fazer um teste no meu detonato Ah, dá, que low Ah, tu... Ah, fi... Show! Era isso que tu queria saber? É, eu queria saber se dava com X, nunca tentei Vai que dar, eu já tentei, uma vez eu cliquei sem querer e foi Ê, eu descobri Opa Taaa Supo de Opa 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 Eww Opa 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 Olha Ele só xingou, sinceramente, eu não tava conseguindo Eu não sabia que dava É, depois ele disse que é melhor que eu, né Dizerem que é o experto do jogo Tá, o Gabriel joga muito Muito bem também Aleluia Foi mal por ter zombado dele Eu não queria fazer Não queria magoar o coração dele Deixa eu ver se já dá pra poupar a arma Não, mas vai 5 mil Depois eu pôo um pouco da magia De raizão Não vai só Os treinos Aperta a bolinha que é bom também Tu vai chutar eles, é bem legal Bem divertido Aperta a bolinha Ô seu demônio Vai dar um chutão Pra virar jogador de futebol Um cachorro Esse é o melhor ataque contra eles Eu vou denunciar esse merda ali Nossa Vai ter um moço Meu Deus É o canil Uma chacilha também Valeu mãe Você quer um pãozinho É um lanchinho Posso soltar a raizinho Nele se quiser Raiuzinho né É a flecha Vai ter os corpichos Bem em forma né Destrói que ele vai ganhar um negócio Tem seu ataque bolinha no ar Aí vai ter uma manha bem legal que eu sei fazer Sabe fazer Bruno? O que? Uma manha dessa parte Ah do carinha? Não O que? Tu vai ganhar um monte de experiência Como? Daqui Espera deixa eu fazer Deixa eu quebrar os vasos Não como ele daqui O que fazer? Ó ele vai fazer uma manha que eu não sei Assim ó Tu vem aqui e aperta em R1 E segura O que que tem? Pronto monte de experiência Ah Ah cara Vai escuta velho Ah vai escuta Ah feliz Tá ele vai ter o corpichinho lindo aqui né Clica em R1 Vai ter uma mensagenzinha Meu colega Gabriel pra lancha Hummm Hummm É bom? Não Ah Sente velho Pouco pão O pão da felicidade Vai ter um bauzinho de vidro Ó ó ó ó Tá cedo Tá cedo Tá cedo Esse veio Ó vou pegar 20 Deixa eu ver 4 minutos só Tá cedo Tá cedo Tá cedo Vai pra baixo Vai descer Mais canzinhos né Mais uma vez clicar em R1 nele Vai jogar em cima dessa pedrinha Vai ter muitas vezes que tu vai ter que jogar corpo em cima de coisa É Vai abrir a primeira Vai abrir a primeira Vai ter que puxar pra abrir a segunda É Daí aquela Lembra do primeiro vídeo Não foi o terceiro Que a gente da de rolar rápido Vai ser muito útil aqui É Mas eu tô andando também dá pra fazer ó Ó eu vou andando não vou rolar só pra provar pra vocês que dá pra fazer ó Viu? Ó Agora vai quebrar a porta Quebrar não vai descer né Vai ter um videozinho E a gente vai pular o vídeo Que ele é meio compridinho também Então tá valeu Até a próxima Então abraço galera Tchau 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 Tchau